Atualmente uma empresa está oferecendo um projeto de 10 horas semanais com duração entre 3 a 4 semanas, o pagamento é em dólar e a taxa de pagamento é de 7 dólares por hora com vagas limitadas. Quer saber de mais detalhes sobre o que se trata esse trabalho também da empresa? Então assista esse vídeo até o final porque eu vou passar todas as informações e você vai saber como concorrer a essa vaga. Então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bia Camariano e este é o canal Trabalho Virtual. A empresa Deira Fosse está oferecendo uma nova oportunidade de trabalho remoto para brasileiros. Eles estão procurando pessoas para revisar arquivos de áudio, ou seja, de acordo com a qualidade da gravação, com o ruído, com a voz, entre outras coisas que sempre é explicado nas diretrizes do projeto, você vai aceitar ou vai rejeitar aquele arquivo. Lembrando que esse projeto tem vagas limitadas, então além de mostrar para vocês como é o processo da aplicação, também vou ensinar como você pode concorrer a outras vagas da empresa. Mas antes de continuar, não esquece, colabora deixando like no vídeo ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Só quem é inscrito do canal é quem não perde nenhuma novidade. Galera, eu vou começar explicando primeiro sobre o que se trata o projeto, depois eu vou falar um pouco mais da empresa, e na sequência assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar como você pode sempre ficar monitorando as vagas e dessa forma também ter a oportunidade de participar de outros projetos. Eu recebi o convite do projeto através de um e-mail, onde constava algumas informações básicas. Ao clicar aqui sobre inscreva-se agora, abriu essa outra tela, onde aqui sim vai mostrar mais informações detalhadas para que você possa saber se vai de fato fazer a aplicação ou não. Lembrando que a página sempre vai ficar em inglês, então você vai traduzir, fazer esse procedimento que é bem simples. Avaliador de áudio português Brasil remoto. Descrição do trabalho, local do trabalho, pessoas que estejam residindo aqui no Brasil, carga horária, 10 horas semanais estimadas, modelo de engajamento, contratação autônoma independente, ou seja, basicamente o trabalho freelancer, duração do projeto de 3 a 4 semanas, e data de início, ele não deixou aqui essa informação da data certa que vai começar o projeto, porém tudo indica que será muito em breve. Resumo aqui da função, revisar arquivos de áudio, aceitar ou rejeitar com base na qualidade, ruído, fundo ou pronúncia. Lembrando gente, que antes de você começar essa avaliação, sempre vai seguir de acordo com as diretrizes do projeto. Esse é um arquivo que todo projeto e toda empresa vai te enviar assim que você for, é aceito no projeto, tá? Pode ficar despreocupado. Responsabilidade da função. Use a plataforma interna da Data Force para avaliar a qualidade de áudio de acordo com as nossas diretrizes. Aqui já reforçando tudo aquilo que eu falei anteriormente. Forneça feedback sobre os áudios, identificar o procedimento e cenários para o controle de qualidade dos serviços, processo e análise de produtos e equipe de desenvolvimento sobre defeitos e erros e comunicar descobertas quantitativas e qualitativas. Requisitos de trabalho. Você precisa falar português brasileiro, fluência em inglês. Ah, Bianca, eu não sou fluente em inglês. Calma aí, pessoal, por quê? Esse projeto daqui, gente, o áudio, ele será oferecido em português. Muitos projetos pedem aqui fluência em inglês, mas tudo que você vai fazer em inglês, ou pelo menos ler, é de forma textual. Então, tudo que estiver escrito, basta você traduzir e, sem dúvida, o arquivo aqui das diretrizes é um arquivo em inglês, tá? Residir no Brasil, ter atenção aos detalhes e excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. E aqui embaixo tem candidatar-se para esse trabalho. O link aqui dessa oportunidade eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário. Lembrando que eu sempre deixo em formato de artigo, então basta você rolar a tela e encontrar um local onde tem destacado para clicar e ser direcionado aqui para essa página. Eu já fiz a aplicação para essa vaga e agora eu vou mostrar as próximas etapas e o que eles pedem para que você possa concluir aqui o seu pedido. Na tela seguinte, após você clicar naquele botão, vai aparecer informações pessoais. Então, você vai preencher com o nome completo, o endereço de e-mail, número de telefone e ele também vai pedir para você adicionar um ficheiro, ou seja, uma foto. O formato do arquivo que eles aceitam é PNG, JPG e JPEG, então já se repara aquela sua fotinha de currículo, que é aquela foto que geralmente a gente tira com o fundo branco atrás, mostrando bastante nosso rosto. Depois, eles vão pedir também o seu currículo, lembrando que o currículo deve ser em inglês. Como assim, Bianca? Todas as informações do seu currículo devem ficar em inglês e fixado no primeiro comentário, também vou deixar um modelo de exemplo para que você possa se orientar. Recomendo que esse currículo seja carregado no formato PDF. Na sequência, eles pedem uma carta de apresentação. E agora, Bianca, o que é que eu faço? Você simplesmente vai preencher falando que está disponível para participar desse projeto e falando também se já teve experiência em algum outro tipo de projeto similar. Então, eu fiz basicamente dessa forma. Lembrando que o trecho aqui também deve ser em inglês. Você vai vir no Google e vai pesquisar por esse tradutor aqui, que é o Deepo Translation. Por que eu recomendo você usar esse daqui e não o Google Tradutor? Porque esse é muito melhor do que o Google Tradutor, tá, gente? Então, a minha carta de apresentação ficou basicamente assim. Olá, sou um grande fã de projetos de inteligência artificial. Tenho experiência como freelancer e avaliador de meios de comunicação na internet, que nesse caso, seria avaliador de mídia. Estou disponível para colaborar neste projeto. Mais embaixo tem, por favor, confirme se você tem fluência idiomática em português brasileiro. Marca aqui sim. Você vai marcar também o local onde você mora atualmente, que nesse caso tem que ser Brasil, né, gente? Na verdade, não é nem para marcar, é para você digitar. E você já digita aqui Brasil com Z, porque todas as informações devem ser em inglês. Qual o seu nível de inglês? Recomendo você marcar avançado ou fluente. Bianca, mas eu não tenho. Você precisa marcar essas alternativas se quiser ser chamado para o projeto. Você possui um computador desktop ou laptop recente, máximo 3 anos, com Windows 10. Não pode ser um tablet. Ou seja, é um projeto para quem tem um computador, tá, gente? Nessa configuração. Então você vai marcar que sim ou que não. Marcando que não, provavelmente já vai ser descartado, tá? Porque se fez essa pergunta, eles estão priorizando quem tem esse equipamento. Quantas horas por semana estaria disponível para trabalhar? Se o projeto oferece até 10 horas semanais, você vai preencher aqui com 10 horas, no mínimo. Se você tiver mais de 10 horas, preencha aqui com a quantidade que for necessário. Mas eu não recomendo colocar menos de 10. Posso saber se você está disponível para trabalhar no final de semana? Marca que sim. Até porque quem quer dinheiro vai fazer sempre aquele esforço, tá? Não importa se é final de semana. Então você vai marcar aqui que sim. Você tem alguma experiência anterior com um avaliador de áudio? No meu caso eu marquei que sim. Se você não tiver, vai marcar que não. Eu marquei que sim, gente. Porque como eu sempre estou aqui testando outros sites, eu já participei tanto de um projeto através do Yandex Toloka, avaliando aqui os áudios. Na verdade, não eram nem projetos. Eram microtarefas para fazer a avaliação de áudio. Porém, eu já participei também de um outro projeto que era através da plataforma Nivo. Então eu marquei aqui que sim e expliquei que foi através da plataforma Nivo. A compensação para essa tarefa é de 7 dólares por hora. Você aceita essa taxa? Com certeza você vai marcar que sim. Porque pensa comigo, se você for chamado, né? Que tem essa possibilidade de ser chamado ou não. E o projeto chega a oferecer essas 10 horas de trabalho. Então em uma semana você faria no mínimo 70 dólares. E na conversão atual, de 5,20 para 1 dólar, 70 dólares dá aproximadamente 364 reais. Como o projeto tem duração de 3 a 4 semanas, você faz a multiplicação por 3 ou então por 4 nos melhores do cenário. Eles perguntam como ficou sabendo dessa oportunidade. Eu coloquei aqui e-mail porque eu mostrei para vocês que recebi o convite por e-mail. Tá aí você vai clicar sobre Enviar Inscrição. Mas antes de fazer isso, lembre-se de passar aqui a página para inglês e dessa forma evitar que a página seja enviada com alguma informação errada. Então do mesmo jeito que você traduziu, desmarca aqui e passa para inglês. E aí sim você vai clicar sobre Enviar Inscrição. Na tela seguinte vai aparecer essa mensagem e pronto. Agora é esperar. O que é a Deira Fosse ou quem está por trás? Bom, a Deira Fosse é como se ela fosse um departamento de uma empresa maior, que nesse caso a empresa maior seria a TransPerfect. Então por ser essa empresa que tem vários departamentos, essa parte aqui que é a Deira Fosse, ela fica responsável por todos os projetos que são relacionados à inteligência artificial. E é por isso que nessa página nós temos Bem-vindo e obrigada por seu interesse em trabalhar para a Deira Fosse by TransPerfect. Ou seja, uma parte pertence à outra empresa. Somos uma comunidade diversificada e com rápido crescimento, com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas ao redor do mundo para trabalhar aqui em projetos de forma remota, já que nesse caso é 100% através da internet, e colaborar aqui com o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial. Na parte de Junte-se a Nós, vai mostrar todas as oportunidades disponíveis no momento e os respectivos locais. Aqui na segunda posição, já aparece essa vaga que eu acabei de mostrar para vocês, que é para avaliador de áudio português Brasil, trabalho remoto. Bianca, mas eu quero saber um pouco mais dessa empresa aqui que é dona da Deira Fosse. Não seja por isso. Basta você vir aqui no LinkedIn que vai encontrar basicamente todas as informações. Lembrando que a empresa também tem um site que é muito bem estruturado. Então a TransPerfect tem sede em Nova Iorque, porém está presente com escritórios em 104 cidades e 6 continentes. Aqui no Brasil, gente, o escritório dela fica localizado em São Paulo. Como você pode conferir outras oportunidades de trabalho aqui pela Deira Fosse? É muito simples. Nessa mesma página onde eu mostrei para vocês sobre bem-vindo e obrigado e expliquei que uma pertence à outra, né? Tem a opção de junte-se à nossa equipe freelancer. Ao clicar, vai ser direcionado aqui para essa tela onde você vai fazer o preenchimento de um cadastro. Foi dessa forma que eu recebi aqui o convite, porque eu já sou cadastrada na plataforma, tá? Então é muito importante que você também faça esse preenchimento. Nessa página também tem site da companhia. Ao clicar, vai ser direcionado aqui para essa outra página da Deira Fosse, que nesse caso é a página principal. E aqui você também vai poder conferir projetos de fornecimento de dados e posições de curto e longo prazo. Então são algumas alternativas para você conferir as vagas. Lembrando que a TransPerfect também anuncia algumas vagas de trabalho através do seu perfil no LinkedIn. Quando você clica aqui sobre empregos, vai aparecer outras oportunidades. A maioria é para fora do Brasil. Porém, para quem já tem cadastro no LinkedIn, que eu também recomendo que você faça o seu, é uma forma de sempre monitorar o que é que está acontecendo aqui pela empresa. Se gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. E eu espero vocês na próxima dica.